Música Beleza, ritmos e muita alegria Assim foi encerrada a temporada junina do São João de Todos 2016 Deixando saudades não só para o público Mas também para os brincantes e comerciantes Vai deixando a saudade o encerramento do São João em si Na capital que é a festividade A gente tem muito carinho É um dinheiro extra que a gente ganha aqui no Arraial Deixa saudade Porque a festa é boa, todo mundo ganha um trocado a mais O Cacuriá de Dona Teté, patrimônio cultural da humanidade Fez todo mundo dançar no último dia do Arraial da Praia Grande E o Boi da Maioba fechou a noite do Arraial do Ipen com seu batalhão Que foi assistido por famílias inteiras A festa é muito divertida, né? O nosso folclore, então assim, é a nossa cultura A gente precisa apreciar, dar valor realmente e prestigiar Este ano a festa foi positiva, pacífica e lucrativa Segundo o governador Flávio Dino Que também esteve apreciando o Boi da Maioba Nós conseguimos fazer com que as várias manifestações culturais Se sentissem acolhidas, respeitadas e valorizadas Em segundo lugar, essa dimensão dos serviços públicos A segurança funcionou bem, não tivemos nenhuma ocorrência Quero cumprimentar e parabenizar e agradecer aos policiais e aos bombeiros Em terceiro lugar, a dimensão econômica Porque nós investimos no São João 7 milhões de reais E a movimentação econômica chegou a 53 milhões de reais Significa dizer que é um investimento que vale a pena Porque movimenta a economia, gera emprego e renda para milhares de maranhenses A festa que aconteceu em vários pontos da cidade Foi grandiosa e vai deixar saudade E ano que vem, tem mais Hoje, por sé, é ganho a ver A gente não tem mais A gente não tem mais A gente não tem mais